Instituições particulares de ensino superior passaram a pagar aos bancos o valor da taxa administrativa dos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O custo será de 2% do valor dos encargos educacionais. Antes, esse valor era pago pelo Tesouro Nacional. A Ellen está ansiosa pela formatura no curso de Radiologia, que será na semana que vem. Enquanto espera pelo diploma, ela trabalha na lavanderia da família, em Riacho Fundo, no Distrito Federal. Ela conta que foram três anos de estudos até concluir o curso e que a faculdade só foi possível porque teve acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Tinha aluguel, água, luz, alimentação. Então, o que é 3 mil reais para uma família? Nada, né? Ainda pagar uma faculdade? E aí ficava muito puxado para os meus pais. Meus pais não iam conseguir arcar com esse valor. Então, desde o comecinho, eu preferi colocar no FIES, porque para mim ia ser mais fácil. Assim como Ellen, milhares de estudantes estão cursando faculdade por meio do FIES. E nesta sexta-feira, o Ministério da Educação anunciou que as instituições privadas de ensino superior passarão a pagar aos bancos o valor da taxa administrativa dos contratos do FIES. Antes, esse custo era pago pelo Tesouro Nacional. A medida vai gerar economia de 400 milhões de reais por ano. Esses recursos poupados, eles serão revertidos para a própria área da educação, financiamento de acesso ao ensino superior, FIES, e programas de educação básica. Então, a rigor, a gente está gerando novas oportunidades e uma condição de ampliação da oferta de vagas para os próximos anos, já que o Ministério da Educação se encontra num processo de discussão pelos próximos seis meses de uma redefinição de um FIES novo que assegure, no médio e longo prazo, novas vagas para o programa de financiamento estudantil para o ensino superior. Segundo o ministro da Educação, sem a mudança, a continuidade do programa ficaria comprometida. Essa medida era a garantia da preservação do FIES. Se, porventura, nós não adotássemos a decisão que foi tomada através de medida provisória editada pelo presidente Temer, isso significaria a inviabilização das 75 mil novas vagas para esse segundo semestre de 2016 e a impossibilidade de renovação dos contratos antigos num total de um milhão e meio. Lembrando que os candidatos pré-selecionados no FIES têm até o dia 21 de julho para fazer a inscrição referente ao segundo semestre deste ano.